Olá pessoal, hoje nós vamos decorar um bolo com o tema show da Luna como vocês estão vendo os dois bolos estão separados, eu ainda não coloquei um em cima do outro porque eu quero mostrar mais uma vez nesse vídeo para vocês, porque eu já tenho vídeos ensinando isso mas eu vou mostrar de novo nesse, o que eu uso ali como base para sustentar o peso do bolo que vai em cima são coisas simples, coisas que vocês acham em casa e os palitos de churrasco que são baratos também para que o bolo que você faça para o seu cliente não venha sair tão caro e você possa lucrar um pouco mais ok? então vamos começar aí ali no meio do bolo eu vou usar esse cano aqui esse cano pessoal é desses filmes desses rolos de filmes de papel alumínio quando acaba tá vendo aqui? aí eu guardo para isso então no meio que precisa de mais apoio eu vou utilizar ele, eu já medi aqui na altura do bolo, já cortei e agora eu vou passar o filme plástico nele, né? porque ele vai estar em contato com o bolo, então ele tem que estar forrado pronto, ele é que vai ficar no meio, no centro do bolo e ao redor eu vou colocar ali quatro caninhos que eu vou fazer com esses palitos de churrasco cada um com quatro então eu vou pegar o palito, vou medir na altura do bolo e vou cortar e vou juntar e vou juntar esses quatro palitos que eu já cortei e vou passar o filme e eu vou fazer quatro desse então com meus quatro rolinhos aqui já pronto eu vou colocar ali no bolo aí pessoal, para colar o bolo ali em cima do outro eu vou usar a própria pasta americana molhada molhei ela um pouco e vou colocar ali em cima para colar o bolo que vai em cima mas você pode utilizar também um pouco do recheio que você usou no bolo se for brigadeiro se for um recheio que deliga ou glacê real se você for trabalhar junto com o glacê real você coloca, você aproveita para colar aí agora para pegar o bolo que vai ali em cima eu vou utilizar um salva-bolo certo? é um prato de alumínio a gente conhece como salva-bolo você pede assim nas lojas que vendem artigos para a festa vou colocar aqui por baixo embaixo desse bolo eu tenho uma base de isopor não vai dar para mostrar para vocês só aconteceu eu levantar aqui um pouquinho não sei se vocês dão para ver aqui embaixo tem uma base de isopor certo? e eu vou colocar ele lá em cima do bolo pronto agora a gente vai passar para a parte da decoração para chegar no tom do azul de baixo eu utilizei esse corante aqui azul marinho soft gel da mix certo? mas eu também utilizei um pouco do azul anis para não ficar tão escuro e dar uma clareada e para o de cima eu usei só o azul anis para fazer o acabamento do bolo de baixo eu vou usar o mesmo azul marinho que eu cobri ele e fazer um rolinho na extrusora com esse bico e aí e aí Amém. Esse vermelho, pessoal, eu consegui com esse corante também do Softgel Mix, vermelho morango. Certo? Só que eu tingi em pequenas porções. Essa porção aqui eu dividi em duas. Alcancei o vermelho que eu queria em uma, alcancei na outra. Juntei. Certo? É o que eu falei. Quando você quer uma cor mais forte, você tem que fazer em pequenas porções de pasta. Depois você junta tudo para chegar na quantidade que você quer. Agora eu vou fazer o acabamento do bolo de cima de marrom. Vou usar também a extrusora com o mesmo bico que eu usei embaixo, porque o acabamento é igual. Agora eu vou fazer o acabamento do bolo de cima de marrom. Muito obrigado. 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 Hum do bolo de jarro da percent crente que você quer. Então pessoal, para fazer esse arco-íris aqui, eu peguei um pedaço de cada cor, tirei em e colei aqui um no outro e agora vou dar o formato do arco-íris feito isso a gente corta depois a gente vê a altura do bolo para colocar lá a gente vê a altura do bolo para colocar lá a gente vê a altura do bolo para colocar a altura do bolo para colocar a altura do bolo para colocar lá a 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 então pessoal o bolo ficou assim e lembram aquele topo do show da luna que eu ensinei a fazer aqui no canal pois é é o topo desse bolo eu vou colocar para vocês verem aqui aqui está o topo sou eu mesmo que faço essas caixinhas eu entrego os meus topinhos assim em caixinhas coloco meu lugo aqui na frente certo uma fitinha e eu vou colocar ela em cima do bolo agora pronto pessoal pronto pessoal para vocês que não assistiram o passo a passo de como eu fiz esse topo vela eu vou deixar o link aí na descrição para vocês aprenderem a fazer também e assim ficou o bolo do show da luna se vocês gostaram você deixa o seu like aí pode tirar suas dúvidas nos comentários que eu irei responder todos que eu puder e beijos da jo e e e e e